E aí, rapaziada que assiste o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar de Zumbiside. É muita gente me perguntando qual é o meu preferido, o que eu gosto mais, o que eu tenho. Já respondi um monte de gente separada, agora eu vou fazer um vídeo pra responder tudo num só e ficar documentado. Quando me perguntar no Instagram, perguntar não sei o que, eu só mando o vídeo. Mas antes de começar, eu quero lembrar que nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath e BG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que você participa do sorteio de jogos todo mês aqui no canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, a loja com o melhor rooftop do Rio de Janeiro, com visual alucinante. Não vejo a hora de poder sair de casa e aglomerar pra curtir o visual daquele rooftop. E é uma loja online também. Vocês podem ir lá comprar, que eles vão embalar com carinho e despachar pra todo o Brasil. A Turos, que faz essa camisa irada que eu tô usando aqui, que é a minha preferida, que é a camisa 4X. Faz a bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores do canal. Caneca, porta-dada de couro, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre imprimindo os componentes bonitões, bacanudos, pra deixar o seu jogo lindo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E lembrando, se você já não viu por aqui, se inscreva no canal pra já dar aquela fortalecida, aquele joinha da confiança. Antes de mais nada, por que eu gosto do Zumbicide? Pra mim, ele é o jogo mais honesto que tem. Ele te promete porrada, tiro, bomba e diversão. E entrega isso. Todas as partidas que eu joguei, eu sempre matei muito zumbi, sempre corri de muito zumbi, explodi muita coisa, dei muito tiro e me diverti com meus amigos. E já adianta aqui no início, que pra mim, o único grande problema dele é que ele pode potencializar um alpha player. Que é aquele jogador que quer mandar nos outros jogadores também. Isso geralmente acontece quando tem um jogador na mesa que já jogou há mais tempo, que já conhece as regras e quer ficar mandando o que os outros vão fazer. Mas aí, cabe ao grupo cortar a asinha desse cara e falar, meu irmão, eu vou fazer o que eu quero, tu faz o que tu quer e vambora. Vai matar a diversão. Porque um cara, quando começa a querer ser babaca na mesa, acaba matando a diversão. Até hoje, eu nunca tive essa presença na mesa. Eu tive muita sorte de pessoas que jogarem comigo e entenderem que cada um tem o direito de fazer o que quiser. Me aborreci, acho que eu não me aborreci, mas já vi muita gente fazendo umas coisas meio loucas. Mas aí a pessoa faz, vai lá, morre e GG, segue o baile, a culpa é dela. Quando eu comprei o primeiro zumbi, só tinha o Moderna, né? Eu comprei em 2012, eu comprei na Gringa. Todos os homicídios que eu tenho, que você vai ver aqui no Instante, não vai ver direito porque é do foco, mas estão ali guardados. São em inglês, eu comprei tudo em financiamento coletivo. Esse é o Moderna, que é como se fosse isso nos dias de hoje. Só que você tem o Black Plague, que é de fantasia medieval. O Invaders, que é terror espacial sci-fi. E nesse exato momento está em financiamento coletivo no Velho Oeste. Se tem alguém que sabe ganhar dinheiro, essa é com o Minion Ornode. No atual momento, já passou de 500 mil dólares arrecadados. Mas a gente sabe que vai passar de um milhão aí. Todo zumbicide passa de um milhão, um milhão e pouco. Pra quem não sabe, o primeiro zumbicide foi o primeiro produto no Kickstarter a passar de um milhão de dólares. Então ele chamou muita atenção por causa disso também. E como eu disse lá atrás, muitas pessoas me perguntam, por qual zumbicide eu começo? Qual que eu compro primeiro? Muita gente não tem grana pra sair comprando tudo, óbvio, né? Cada caixa é 400 pratos, 450 pratos, 500 reais. Como é que eu vou comprar 3, 4 de uma vez? É complicado. Então muita gente fica na dúvida. Bem, pra começar, você precisa filtrar qual é o tema que você mais curte. Moderno, Fantasia Medieval ou Sci-Fi? Ficção Científica Terror Espacial. Depois que você responder isso, você parte pros cores, que são as caixas básicas de cada season. Na season 1, né, que é o do moderno, tem a season 1, season 2, season 3. Que é o zumbicide normal, o Rui Morgue e depois o Prison Outbreak. Eles funcionam sozinhos de boa. Mas tem as expansões Toxic City Mall e Angry Nightbirds. Essas precisam das caixas básicas pra funcionar. Então resumindo, escolhe o seu tema preferido e depois escolhe um básico dentro do seu tema. Não precisa ser a primeira caixa lançada, né? No moderno, tu não precisa comprar o zumbicide primeiro. Você pode comprar o Rui Morgue primeiro ou o Prison Outbreak, não tem problema nenhum. Eu acho que tem galera que tem toque que, ah, eu não vou comprar o 3 antes do 1, antes do 2 ou jogar antes. Cara, tanto faz, isso não tem o menor sentido dentro do zumbicide. E depois disso, você curtindo, parte pras expansões. O que é complicado porque muitas delas não foram reimpressas. Então é difícil de achar. Aí você me pergunta, Fabrício, por que você ficou com o moderno? Do que eu tive de zumbicide aqui em casa, foi o moderno, que eu peguei todos os kickstarter com os extras, muito bonitinho. E o kickstarter da primeira season do Black Plague. E eu optei por ficar com o moderno porque eu já tinha a temática de fantasia medieval inundada na minha estante com um monte de tipo de jogo. Então eu queria algo mais moderno. Não é que é algo mais moderno, mas algo que, tipo assim, armas dos dias de hoje, né? Fuzil de assalto, scope, arma de sniper, granada. É uma parada mais hoje, né? Que eu não tenho muito jogo com as temáticas de hoje, de guerra assim falando. Então eu optei por ficar por ele, vendi tudo que eu tinha do Black Plague. O básico, as expansões, os extras, fiz uma grana boa. Minto, ainda tem uma caixa aqui que é exclusiva do kickstarter que eu não vendi. Tô esperando um tempinho pra vender. Eu tenho que botar pra vender, né? Eu tenho que tomar coragem de botar pra vender porque essa caixa é exclusiva só pra quem participou do financiamento coletivo. Então foi por isso que eu optei. Não é porque o Black Plague é melhor ou pior do que o primeiro. Eu optei pela temática, que eu já te dei a dica lá atrás. E também porque o meu amigo Grilo decidiu ficar com o Black Plague porque a filha dele se amarrou. Então um dia se eu quiser jogar temática de fantasia medieval do Zumbicide, ele tem lá guardado. O Zumbicide Invaders eu não cheguei a jogar. Eu tava na portinha pra jogar. Mas aí veio a quarentena. Porque o zombie, meu amigo, tem ele. Eu ia jogar na casa dele pra conhecer, pra ver qual é. Só que veio a quarentena e matou a oportunidade de experimentar o jogo. Então infelizmente não rolou de eu conhecer. Eu sei que existe. Sei que tá aí. Mas eu não tenho muito como opinar. Bem, o que o Fabrício quer hoje? O que o Fabrício espera? Eu tô na expectativa da versão 2.0 do Zumbicide Moderno. Sim, já foi feito o financiamento coletivo. Já deve estar chegando por aí. E eu não vou vender tudo do meu Zumbicide. Até porque eu tenho tanta coisa ali que se eu for vender vai ser muito caro e ninguém vai querer comprar. Então eu vou manter tudo que eu tenho e vou comprar o kit de atualização. Porque eles vão fazer isso. Eles vão vender um kitzinho pra você atualizar o teu Zumbicide antigo pra versão moderna. E aí, cara, é só sucesso. Vou poder usar tudo que eu tenho dos financiamentos coletivos antigos, os personagens extras, tudo isso na versão 2.09. Bem, rapaziada, espero ter ajudado a você que acabou de chegar no hobby aí, viu um monte de Zumbicide pra um lado, qual que eu compro, qual que eu começo. É um monte de tema, é um monte de caixa pra comprar. Não tem dinheiro pra nada, mas não tem dinheiro pra um quanto mais pra comprar o outro com expansão, com extra e tal. Espero ter ajudado você. Esse vídeo vai ficar aqui. Vou despachar esse vídeo pra um monte de gente depois que fizer essa pergunta pra mim. Espero ter te ajudado e ter esclarecido esse caminho que você tem que seguir. Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele joinha pra fortalecer na divulgação, compartilha entre seus amigos aí pra dar aquela moral. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, bota a máscara. Até mais.